Olá, gente. Dia 15 de outubro, dia do professor. Eu queria dar aqui os parabéns a todos os educadores e educadoras. E eu não estou falando só dos professores, como eu sou professor de história, mas estou falando das merendeiras, dos porteiros, dos inspetores de colégio, como foi meu pai, das secretárias, de todos aqueles que compõem a vida de uma escola. Todos são educadores, todos educam, todos são educados na prática da troca do saber, como nos ensinou Paulo Freire. O dia 15 não tem tantas comemorações assim para fazer, a gente tem uma luta muito grande, há um desmonte da educação pública muito perverso, feito pelo governo Bolsonaro, mas eu quero dar os parabéns a esses educadores do dia a dia, que transformam as cidades, que transformam o mundo, que transformam as pessoas. E quero agradecer a todos os alunos e alunas que tive ao longo dos 20 anos como professor. Aprendi muito com vocês e deram um sentido muito bonito à minha vida. Parabéns a todas e todos.